Curso Manicure e Unhas Decoradas em DVD Manual Beli Simples Os Segredos das Manicures Profissionais por Juliana Santos Passe por uma transformação, inicie o curso e ao terminar você já poderá atender clientes e trabalhar na área de manicure com todo o conhecimento necessário para efetuar um trabalho de qualidade Não perca mais tempo, comece agora mesmo, garanta já o seu Aproveite o preço especial, você pode adquirir o curso pelos links da descrição do vídeo no Mercado Livre e PagSeguro Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Beli Simples No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como fazer essas lindas unhas dos pés decoradas com francesinha Essa decoração é indicado para quem gosta das unhas clarinhas e delicadas Então vem comigo e acompanhe todos os detalhes Unhas dos pés decoradas com francesinha Para essa decoração vamos usar esmalte branco, renda, dourado e extra brilho Tintas de tecido rosa escuro, marfim, verde claro, verde escuro e sépia Pincel quadrado número 02, pincel longo fino e boleador Palito de unha, algodão e removedor de esmalte Para começar, coloque pequenas bolinhas de algodão entre os dedos para não borrar a pintura Depois, passe nas unhas uma camada do extra brilho Com esmalte branco, faça uma francesinha nas unhas Para fazer a francesinha, posicione o pincel no canto da unha e puxe de um lado para o outro Faça isso em todas as unhas Depois, passe duas camadas do esmalte renda nas unhas Em seguida, limpe as laterais Música 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 Agora, faremos a flor Com o pincel quadrado, molhe um lado na tinta marfim e o outro na tinta rosa Em seguida, posicione o pincel no canto da unha e do dedão E faça três pétalas, fazendo um leve movimento giratório Repita esse procedimento duas vezes até as cores ficarem bem vivas Música Agora, faça a outra florzinha Com o boleador e a tinta rosa, faça uma bolinha do lado da flor bem rente a ela Com a tinta marfim, faça cinco bolinhas em volta Repita essa mesma florzinha três vezes na quarta unha do dedo do pé Fazendo três florzinhas, de forma que elas fiquem meio curvadas na unha Agora, faremos as folhas Com o pincel quadrado e as tintas verde claro e verde escuro, molhe o pincel cada lado de uma cor Na parte de baixo da flor, faça duas folhas, fazendo um leve movimento ondulado Música Em seguida, faça o contorno da folha com o pincel longo fino e a tinta sépia Na parte de cima da flor, faça dois risquinhos com a tinta branca e o pincel longo fino Música Com o boleador, coloque uma gotinha de esmalte dourado bem rente as folhas e no canto da flor Quando todo o desenho estiver seco, passe nas unhas uma camada do extra brilho Ele ajuda a manter a decoração por mais tempo Música Finalize com a limpeza, usando palito de unha, o algodão e o removedor de esmalte Para dar um bom acabamento e suas unhas ficarem perfeitas Música E minhas unhas já estão prontas Essa decoração ficou super linda e delicada É indicado para você que gosta das unhas clarinhas para o dia a dia Ela realçou a beleza dos pés e ficou maravilhosa Música Música Bom meninas, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, clique em gostei e compartilhe E se ainda não for inscrita, inscreva-se no canal e acompanhe todas as novidades Muito obrigada pela sua companhia Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo Música Música Música